Na coluna desta semana, o comentarista Aldo Rebelo afirma que o Código Florestal é uma referência internacional e tem papel fundamental para a proteção do meio ambiente no Brasil. Para ele, a lei também é importante porque ajuda a garantir a segurança jurídica de produtores rurais brasileiros. Confira agora. A pretexto de criticar o trabalho da unidade da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária denominada Embrapa Territorial e de sua equipe de pesquisadores, um grupo de cientistas brasileiros escreveu um artigo para uma revista holandesa no qual o Brasil é apresentado como um verdadeiro predador das florestas e da biodiversidade nacionais. Esses mesmos pesquisadores, entretanto, não conseguem explicar porque o Brasil protege 30% de toda a biodiversidade do planeta apenas no bioma Amazônia e como o Brasil preservou e preserva a maior floresta do mundo. Os pesquisadores aproveitam também o ensejo do artigo para atacar o Código Florestal Brasileiro, dizendo que o Código facilita as agressões ao meio ambiente. Esse Código, aprovado quase que por unanimidade do Congresso, recebeu das ONGs internacionais na Conferência de Paris o voto de confiança como o garantidor, como o fiador das metas do Brasil na Conferência do Clima. Esse Código tem sido quase que uma unanimidade mundial e nacional como protetor do meio ambiente e da segurança jurídica dos agricultores. O Código é provavelmente a lei brasileira mais discutida. Foram mais de 200 audiências públicas e privadas depois do debate sobre a própria Constituição brasileira votada em 1988. O artigo dos pesquisadores semeia sobre o Brasil a desconfiança e a discórdia. E a esse artigo, naturalmente, resta-nos proteger, preservar e destacar o Código Florestal como o Código da Concórdia.